Você está no canal, Simpson Gamer, Simpson Gamer Você está no canal, Simpson Gamer, esse canal é bom demais Fala galera, beleza? Simpson Gamer com vocês mais uma vez no FIFA 16 galera Na nossa série Time Top e hoje nós montamos um time da Liga 1 galera E eu tenho aqui comigo o Pirralho que vai me ajudar aqui a mostrar para vocês O timaço da Liga 1 que a gente montou galera, a Liga Francesa Não é isso aí Pirralho? É Ti, beleza? Eu estou babando aqui no Ibrahimovic É Ibrahimovic, não é Ibrahimovic não cara É Ibrahimovic Galera, é o seguinte Esse time aqui galera, é mérito do pessoal de vocês inscrito aí Que ajudou o tio Simpson a montar esse time aqui na live passada cara E olha só, aqui todo mundo ajudou, cada um deu um palpite E eu falei, prometi para vocês que ia fazer um vídeo Eu estou fazendo um vídeo para mostrar para vocês quanto que custou esse time Nós vendemos o Neymar, ainda sobrou mais de 50 mil coins galera E montamos um timaço aqui na formação 4-1-2-1-2-2, é isso aí Né Pirralho? Ufa, timaço tio, muito bom Beleza galera, então é o seguinte galera O valor total desse time aqui é 118.150 coins 118.150 coins Vamos lá galera, começando aqui O Sirigu custou 750 coins Galera, não é que custou Eu paguei nele 750 coins Só que os preços caíram galera, caíram muito E eu resolvi fazer a cotação de preço novamente Eu fiz uma cotação Então não vou mostrar o valor que eu paguei Vou mostrar o valor que ele está custando hoje Beleza? Sirigu está 750 coins Goleraço Eu coloquei ele aqui Sirigate é muito bom tio E vamos lá, vamos olhar aqui o Sirigu Quais que são aqui as habilidades dele Ele tem 84 de elasticidade 79 de manejo galera 84 de reflexo E 80 de posicionamento Sirigu Muito baratinho, 750 coins E aqui no gol Temos o Thiago Silva Olha só Eu tinha pagado ele 17.500 O Thiago Silva Caramba, ele está custando muito mais agora galera Ele está custando 17.000 coins Eu tinha pagado 17.500 Ele está custando um pouquinho mais Não, está custando um pouco menos Caramba, o tio Simpo está maluco hein Pirralho Sempre foi Então galera, ele está custando 17.000 coins É um monstro, é um paredão O Thiago Silva 74 de ritmo 90 de defesa hein Pirralho Você é louco Nossa, que paredão 79 de físico Thiago Silva E do lado dele temos aqui o Marquinhos Custando 1.300 coins galera Com 73 de ritmo 84 de defesa E 76 de físico Grande dupla Você pode usar também O Esse é bom Esse é bom Caramba, como é que é o nome do cara Davi Luiz Davi Luiz Davi Luiz Isso aí Pirralho Obrigado O Davi Luiz galera Que é muito bom também O pessoal não gosta dele Porque ele vai muito pro ataque Mas eu gosto dele cara É só saber jogar com ele Ele é muito bom E aqui Lateral esquerdo Temos o Kuzauer Kuzauer É o Kuzante Esse Kuzauer Eu acho que é isso Ele tá custando 1.500 coins galera Com 79 de ritmo É 79 de defesa E 75 de físico Muito baratinho Kuzauer É 1.500 coins E lá do outro lado Lateral direito Temos o Aurier O Aurier 1.200 coins galera 85 de ritmo 78 de defesa E 81 de físico Muito bom Aurier É 1.200 coins E aqui temos o volante Cara Espetacular Matuidi Matuidi de volante 2.600 coins Ele tá custando É 75 de ritmo 83 de defesa E 81 de físico Galera Excelente jogador Olha ele de volta Tio Como é que é pirrado? O pastore alemão É o pastore Pastore alemão É foda É Voltamos com ele É o pastore galera Custando 1.700 coins De MC Ele tem 74 de ritmo 84 de passe 86 de drible Excelente MC Excelente MC O pastore Muito barato 1.700 coins E lá do outro lado O Val Buenar Cara Val Buenar Val Buenar É bom Que ele chuta bem Ele chuta bem Ele tem uma finalização boa Na cartinha Só 73 Mas o homem é bugado Pode experimentar Que vocês vão gostar É O Val Buenar Custando 1.200 coins 86 de ritmo 80 de passe 83 de drible Galera Val Buenar 1.200 coins E agora está chegando O nosso trio Fera demais Aqui cara Trio fera demais De meio Temos o Di Maria Di Maria 16.500 coins Abaixou muito O Di Maria O preço dele 16.500 coins Ele tem 88 de ritmo Galera É o Di Maria De José 79 de finalização Cara 83 de passe E 86 de drible Galera Muito bom Di Maria 16.500 coins Aqui do lado Temos Quem pirral Lacamito Tio É Lacazete É o Lacazete Galera Muito barato Esse jogador Pelo tanto que ele joga Cara É muito bom 4.400 coins 88 de ritmo 85 de finalização 85 de drible Galera Espetacular Lacazete 4.400 coins E aqui do lado Tio Simpson Tio Simpson Oi pirral Deixa eu falar os atributos aí do Ibrahimovic Não é Ibrahimovic É Ibrahimovic Então tá Tio Deixa eu falar as habilidades dele Tá Então fala as habilidades dele aí Pode falar Galera O Vink Tem 90 de finalização É um furacão Ele tem 81 de passe 86 de físico É o Ibrahimovic Ele é foda Derruba tudo que é zagueiro que tiver na frente É isso aí pirralho Valeu Arrebentei Então é isso aí galera O Ibrahimovic 70.000 coins Mas vale a pena Cara Ele é um pouco lento Mas Olha só Como diz o pirralho aí Cara 90 de finalização Bicho 86 de físico 85 de drible É um trator mesmo E é isso aí galera O valor total do time É 118.150 coins É um time da League One É um time É um time Francês Né Olha aí O time da França A maioria A maioria são do PSG Timasso Pode comprar Galera Que é Topeira Esse vídeo Hoje está fora Foi mal Foi mal Foi mal Esse time aí É um espetacular E é isso aí É isso aí galera Espero que tenham gostado Se gostou Deixa um like no vídeo Não se esqueça De inscrever no canal Você que está chegando agora É um vídeo novo Todos os dias 18 horas Na quarta e na sexta Temos live stream A partir das 18h30 No sábado e domingo A partir das 14h30 Beleza galera É isso aí Valeu Fui Valeu galera Salve do pirralho É nóis Deixa o seu like aí Se você viu até aqui É porque tava legal Deixa o seu like aí Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal